Foi veneno, né? É isso? Estamos juntos, né? Nossa, ela falou duas vezes ainda Pra confirmar Meu Deus do céu Família, nós paramos aqui nesse local A Luciana tava meio apertada Pra fazer xixi E nós paramos aqui Pra ela fazer as necessidades dela E quando a gente descemos do carro Nós escutamos uma risada E a gente resolveu então Ficamos assim Meio que espantados, né? Até achei que fosse a Luciana A Luciana achou que fosse eu Então nós resolvemos passar aqui o nosso aparelho O K2 E mostrou presença E mostrou presença pra gente aqui no local E pode ver que tá sem buva Vamos ver o que que tá acontecendo Será que tem algum espírito aqui Precisando de auxílio Precisando de ajuda Né? Porque não é normal, né? Você parar e escutar uma risada No meio do nada, né? No meio do mato Nós estamos Estamos indo pra uma outra investigação Mas vamos lá Vamos tentar Saber o que que tá acontecendo aqui Será que é um homem? Será que é uma mulher? Ou por que que está aqui? Vamos lá então, família Vamos tentar aí ajudar Esse irmãozinho Será que está precisando Será que vai querer ajuda? Bom Somente aí, né? É através dos nossos printbox Pra gente saber Bom Lembrando mais uma vez Que vocês Falei no vídeo aí anterior Que a gente Vamos ter que dar uma Uma mudada aqui, né? No caso do YouTube Vamos ter que dar uma acelerada Aí no nosso canal Tá certo? Então Eu sei que vocês vão ver aí Que vai ter aí uns pedaços aí Que a gente não vai estar fazendo mais Pra que a gente consiga diminuir Esta parte, né? Do nosso vídeo aí Porque senão o YouTube Ele vai Ele não está notificando O nosso trabalho Por causa do tamanho do vídeo Tá? Que é muito longo Tá certo? Bom, então vamos lá Eu quero que primeiramente Eu quero pedir pra você Ajudar a gente na campanha Para levar o alimento A cesta básica Para as pessoas que estão precisando Como vocês viram aí, né? E vão ver No decorrer dos vídeos Que vai sair Já conseguimos comprar Mais cestas Certo? E agora nós vamos aí Estar entregando Essas cestas E vamos estar trazendo Pra vocês Tá certo? Para que vocês acompanhem, né? A felicidade aí Dessas famílias Que estão recebendo Esse alimento Então se você Quer ajudar a gente Ó, vou deixar aqui ó Temos aqui o número do PIX E temos também aqui O número da Caixa Econômica Tá bom? Então, por favor aí Se você hoje Se encontra a possibilidade De fazer alguma doação Não precisa ser muito Eu já falei várias vezes aqui Mais uma vez Eu estou repetindo Então é aquilo Que você puder fazer É aquilo que você Realmente pode Ajudar a gente Tá bom? Será Será de bom agrado Tá bom? Não interessa o valor A gente vai estar Ajudando essa quantidade De vocês A gente aqui também Dá uma força A gente vai estar Comprando aí Esses alimentos Tá certo família? Então, gratidão De coração Vamos lá então Nós vamos chegar Já aqui com o Spirit Box Pra saber o que está Acontecendo aqui É o homem? É uma mulher? Bom É só mesmo aí A gente fazer O nosso Spirit Box Para tentar desvendar Mas este mistério Aqui do nosso canal Adriano do Sobrenatural E como eu digo sempre Não se esqueça Chega na voadora E esmaga O like Família Nós estamos assustados Aqui porque Não sei lá Tá quebrando tudo Aqui família Caramba Cara Nós nem montamos Nada ainda Aqui ó Porta mala Está até aberto Aqui nós estamos Montando ainda Nossos aparelhos Aqui Ó Ó Ó Ouvir Não dá pra saber Onde está vindo Não é Não sabe Sabendo aqui Pessoal Meu Deus Bom Vamos lá Vamos tentar aqui Fazer nossa Nossa investigação A gente volta aí Oi família Tudo bem com vocês Vamos dar início Ao Spirit Box Olá O senhor O que lá Tá aí Não Ela falou assim Eu matei Meu marido Para estar pronto Como que é seu nome Aí Ivone É Ivone É Ivone Seu nome Em quantos Vocês estão aqui Parece que ela falou assim É só eu E meu marido Então na verdade Eu tinha entendido Marido também Então Estou achando que está Ela e o marido Seu marido está aqui Contigo Tá Peraí Mas naquela hora Ela entendi Ela falando Ela tirou a vida Do marido dela Não foi isso? Não é isso que eu entendi? Eu entendi Nossa Nossa Então Mas tá Mas então Deixa Luciana Eu sei que você ia perguntar Mas antes que eu esqueço Se você tirou Né Se você Fez isso com teu Com teu esposo Com teu marido E você está aqui junto Você tirou a sua vida também Ou foi algum acidente? E este senhor Que está falando Seria seu esposo? Ela falou É meu marido Tá só vocês dois aqui Ou tem mais algum espírito? Ela Ele falou Alguma coisa a ela, né? É Só é Só é Eu e ele Então só está Vocês dois aqui Nesse local E quem foi que deu a risada Que nós escutamos aqui? Não entendi Senhora Eu que dei a risada? É isso que ele falou? Bem baixinho, né? O senhor Que deu a risada Então? Eu não consegui Entender o nome Da senhora E o senhor? O senhor quer falar O nome do senhor Para nós? Não entendi Não sei se ele falou O nome dela Mas O senhor Não diria Falando assim Alguma coisa Dessa Essa mulher O senhor tem raiva Da sua esposa Que está aqui Com o senhor? Tem É lógico Claro que porque ela Acabou Tirando a sua vida, né? E como que ela Ela fez isso com o senhor? Tive Então você acabou Fazendo isso com o seu esposo E você? Como que foi? Fazia tempo que vocês eram casados? Sabe dizer pra gente Quanto tempo? Ele 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 E E E vocês Tinham Filhos? E Por qual Motivo Que você Fez isso Com o seu Esposo? Ele 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 Seria por causa de outra mulher? Sim. Fala pra gente, se você se arrepende do que você fez com o seu esposo? Eu acho que sim, né? Você não pensou em nenhum momento no filho que vocês tiveram? Em momento nenhum? É isso? Em momento nenhum você pensou nele? Ou nela, né? Que na verdade nós nem entendemos. Se é um menino ou uma menina. Eu queria entender, aliás, nós aqui, queria entender, você fez isso com o seu esposo. O seu esposo veio pra cá. E por qual motivo que você veio pra cá também? Será que vocês, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Será que vocês, eu não sei por qual motivo, a gente não conseguiu entender o porquê que estão aqui vocês dois. Mas talvez a gente entenda aí na legenda, né? Quando for passado por edição. Será que vocês hoje estão prontos pra poder fazer uma passagem com o plano de luz? Eu quero ir, né? Amém. Nossa, eu preciso ir. Eu também preciso ir. Eu vou ficar com uma dúvida aqui, se a gente não conseguir entender depois na edição do vídeo. Eu queria saber, entender o porquê que você fez isso com o seu esposo e hoje você está aqui. O que aconteceu? Por que você veio? Eu vim. Eu preciso, né? Pedir perdão? É isso, você veio pra cá porque você tinha que pedir perdão pra ele? Sim, né? É, eu não sei se nós perguntamos ou não, mas eu acho que sim, só que talvez nós não entendemos. Qual foi o motivo aí do seu falecimento? Como que foi? Foi um acidente? O que aconteceu? É isso? É isso? Não é exportado, né? Mas com o que? O que você usou? Foi veneno. Foi veneno, né? É isso? É isso? Perguntamos juntos, né? Nossa, ela falou duas vezes ainda pra confirmar. Meu Deus do céu. Foi uma história meio complicada pra gente entender, mas deu pra entender aqui mais ou menos, né? Então você fez isso com o seu esposo, acabou fazendo isso com você também. Talvez você deve ter se arrependido, né, Luciana? E aí veio para cá pra poder pedir perdão. O que deu pra entender aqui parece que ele quis se separar dela, né? E ela não aceitava a separação. Ah, é verdade. Ela não aceitava a separação e acabou fazendo isso com ele. Tá, você... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você foi traída ou não? Pois sim. Então a raiva dela, então, pode ser por traição, né? Então você foi traída pelo seu marido e com essa raiva você fez isso com ele? Ele foi traída. E depois de quanto tempo você veio fazer isso com você? Ela é viva. Eu não sei se é filha ou se é filha, mas eu acho que é filha. Não tenho nem certeza. Hoje ainda ela é viva? Ou viva? Claro. Você vai me dizer pra gente quantos anos tem hoje? Tá certo. Bom, eu já tinha feito uma pergunta aqui, né? Se vocês hoje estão preparados para poder sair, porque vocês já falaram que sim. Ambos, né? Estão preparados. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou dar uma oportunidade aqui bem rapidinho, né Luciana? Para eles, né? Pedir perdão ou falar alguma coisa. Fique à vontade. Deixar algum recado, né? Leva a nós, o senhor falou, né? Podemos aqui, está encerrando a nossa comunicação? Então, nós vamos aqui encerrar. Olha que privilégio vocês tiveram, né? Paramos aqui do nada. É verdade. Um de vocês dois acabou aí dando uma risada. Nós escutamos esta risada, né? E conseguimos saber que vocês estavam aqui pelo nosso aparelho aqui, né? O K2. Aquele aparelho que vocês se aproximaram, né? E acenderam aquela luzinha. Então, com mais uma comunicação, conseguimos aqui, né? Saber aqui, entender mais ou menos aí a história de vocês. E hoje nós estamos aqui e vamos ajudar vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês deixem para trás qualquer tipo de ódio, de mágoa ou rancor. Se arrependam de tudo que foi vivido por vocês. Principalmente você, né? Essa mulher que não deu para entender o nome. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que vai ser encaminhado para um plano de luz. Que você se arrependa de ter feito isso com o teu esposo. Eu tenho certeza que você vai se arrepender porque você está aqui. Você veio para cá, até onde deu a entender, para pedir o perdão. E eu tenho certeza que ele vai te dar o perdão. Eu vou até perguntar aqui. O senhor vai dar o perdão para a tua esposa? Parece que eu vou sim, eu preciso perdoar. Uma coisa assim, né? Bom, eu espero que, então, ambos se perdoem para que vocês consigam hoje encontrar o caminho da luz. Tá bom? Nós vamos aqui agora interceder para vocês, fazer aqui as nossas orações. Colocar a água, colocar a vela. E pedir, né? Do fundo do coração que vocês vão com Deus. Tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. Para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e saindo para um caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Nem sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos adeus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa retraga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora, para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Caminhamos dois irmãozinhos. É isso, mentora? Os dois. Foram sim encaminhados, né? Os dois irmãozinhos foram sim encaminhados. Para tirar qualquer tipo de dúvidas aqui, mentora, por favor. Os dois irmãozinhos que estavam aqui conseguiram, então, encontrar aí o caminho da luz. Sim! Ai, meu Deus, que maravilha, que vitória maravilhosa, meu Deus. Que benção! E olha só que situação, hein? A gente está passando por aqui para estar indo em outra investigação e eu acabar ter que falar para o Adriano parar o carro, escutar essa risada e ajudar esses dois irmãozinhos. Olha só como que é a espiritualidade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração. Gratidão por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos abençoando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família maravilhosa, já a gente volta. E aí, família, tudo certo? Bom, espero que esteja de todo mundo bem. Eu quero aqui agradecer, né, vocês por fazer parte dessa família, Adriano do Sobrenatural. Muito obrigado. Lembrando que, mais uma vez, né, os nossos vídeos vai ter que ser um pouco cortado. Então, vou agradecendo aqui, vou deixando o meu forte carinho, né, que eu sinto por cada um de vocês. A Luciana vai estar vindo aqui e vai falar o nome das pessoas que estão pedindo as orações. Faça que nem ela fala aí, tá? Aproveite esse momento aí e peça a Deus aí para estar abençoando a vida de cada um de vocês e nós aqui também. Tá certo, família? Bom, vou deixando aqui o meu forte abraço. Muito obrigado por nós estarmos juntos, mais uma vez. Gratidão por vocês receberem a gente dentro da casa de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. É claro, se assim o nosso Deus permitir, eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão e até lá, família. Família, agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Maria das Dores Romão da Silva pede oração para ela e para toda a sua família. Gorete Leite pede oração para ela, para seu filho Israel e eles moram em Portugal. Graça Araújo pede oração para ela, para sua irmã Lindalva Araújo e para sua filha Daniele Araújo. Margarida Martins Ribeiro pede oração para ela e para seu sobrinho Jorge Emanuel. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te gostam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham feito as orações de vocês também. Que com certeza Deus vai estar levando a bênção que cada um de nós precisamos. Família, eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Que Deus abençoe por vocês fazerem parte dessa família Adriano do Sobrenatural. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado. E um beijo no coração para cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.